Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, hoje é um vídeo diferente, a qual eu vou estar mostrando aqui na minha coleção Qual miniatura será que eu, como é que eu posso colocar, que eu menos gosto, pode ser, qual miniatura que eu descartaria da minha coleção, que eu menos gosto Rapaziada, é difícil, mas vamos tentar achar algumas aqui, algumas eu tenho até umas ideias aqui, de qual seria a que eu menos gosto na minha coleção Mas é um páreo difícil, para quem coleciona sabe que todas as miniaturas são as queridinhas Claro que tem aquela que é especial, talvez por um sentimento, algo de família, algo que você viveu na sua infância E representa aquele carro, representa aquele momento Mas é difícil achar que menos gente gosta, mas vamos lá, vamos lá, vou estar olhando aqui com vocês E tentar ver qual que é o menos gosto Vou começar acho que pela escala 1x32 Que eu acho que é mais fácil De eu estar aqui Falando Gente, é difícil, viu Porque como a própria pessoa escolheu, né, é difícil Eu acho que se fosse para mim se desfazer ou não gostar, sei lá, seria esse Peugeotzinho aqui Eu acho que é isso Seria esse Peugeotzinho Se tivesse outra, ele lascou Talvez mais uma dessas caras, talvez seria esse carro Que eu nem sei qual que é, que é da Toyota Eu nem sei que carro é esse da Toyota Acho que peguei porque era esportivo Acho que eu nunca nem fiz vídeo desse aqui, né Vou fazer uma hora o vídeo para vocês Acho que seria essas duas Da escala por 32 Agora escala 1x43, rapaziada Aí o bicho pega Bom É, acho que está mais fácil Talvez esse prêmio Que eu comprei mais por lembrar da época dos Fiat, né Fazer como se fosse o Uno Hatch, o Uno Sedan, né Mais ou menos nessa linha aqui Eu pensei, por isso que eu peguei o prêmio Então talvez me desfazeria, né Porque eu menos gosto da coleção Seria o prêmio E esse aqui da Volkswagen, né Que é Caribe GT Esse aqui lembra muito o Golf, né MK1, né Deixa eu ver Consegui pegar aqui, ó Lembra um pouco o Golf MK1 Preciso dar uns tratos aqui nas miniaturas, galera Ele está Está meio empoeirado Preciso dar uma geral aqui Para ficarem bonitona no brilho Acho que da escala para o 43 Seria essas duas Não sei se teria mais Alguma aqui E da Fórmula 1 Rapaz Da Fórmula 1 é difícil Fórmula 1 lascou Talvez essa do Rubinho Apesar que essa A minha recordação mais é do videogame Do computador, né Acho que era 98 Não lembro agora Da Fórmula 1 Que eu jogava no computador É Talvez seria essa Talvez É difícil É difícil, rapaziada É difícil Você olhar assim As miniaturas E querer descartar Assim, né Qual que menos gosto Das motos Rapaziada Rapaziada Gente, é difícil É, talvez Essa Não é lambreta Essa aqui Esqueci qual que é essa agora Deixa eu pegar aqui Para me lembrar O nome dela Vespa, né Isso A Vespinha Já Até esqueci o nome Então talvez Das motos Sairia fora Essa Vespinha Dos Hot Wheels Seria Esse preto aqui Que eu Menos gostaria Na coleção Eu acho que é isso aí Rapaziada Agora a escala Essa aqui Eu acho que já tenho uma ideia Escalão por 18 Gente Esse vídeo É difícil de fazer Dessas aqui Esquece Nenhuma Né Talvez Trocaria Essa X-Port Por um Outro Que eu gostaria Sei lá, né Talvez Porque tem duas Né Só por causa disso Essas alas aqui Difícil Acho que talvez Seria essa Mercedes Aqui Da escala Por 18 Seria essa Mercedes Eu acho que é isso aí Rapaziada É difícil, né Você escolher Um que menos gosta Né Da escala 1 por 24 A gente precisa passar Um paninho Aqui Que tá Já Ficando bem Empoeirado Rapaziada Esse carro Por 24 Acho que Complica mais Ainda Acho que talvez Seria essa Daqui Né Mas Essa aqui Era quando eu tinha 12, 13 anos Então seria muito difícil De eu me desfazer Dela, né Mas É Envolve a parte Sentimental Complicada Vai Talvez Esse Golf Pronto É Isso aí Talvez Seria Esse Golf Esse Golfão Acho que É só Rapaziada É Complicada Né Porque O que Tem aqui É o que Você Geralmente Já escolheu Né Curte Né Ninguém Compre um Negócio Pra Ah Não quero mais Vamos desfazer Talvez Quem compre Na emoção Até faria Isso Né Mas Eu acho Que é Isso aí Rapaziada Como vocês Viram Aí Pros novos Esse aqui É um canal Que nós Mostramos Miniaturas E carros Né Tem evento De carros Loja De miniatura Muita coisa Bacana Faça um tour Aí no canal Dê uma olhada Nas playlists Né Tem eventos Interlagos Tem muita coisa Bacana Rapaziada Então aproveita Faça um tour Aí no canal Que você vai gostar É isso aí Rapaziada E você Qual será Que você Né Se fosse Pra trocar Uma troca Ou se desfazer Qual miniatura Será que você Se desfaria Né Da sua coleção Né Seria Iria Se desfazer Da sua coleção É difícil Né Rapaziada Quando você Monta a coleção Já Do jeito que você Quer Completinho É complicado Né Galera Abraço Ficam com Deus E até o próximo Vídeo Tchau Tchau Fui Tchau Tchau